Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scar e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Uma pesquisa nacional da Defensoria Pública de 2022 revela que 52 milhões de brasileiros não têm acesso à justiça gratuita. O assunto de hoje é Defensoria Pública. Participam duas integrantes da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para falar do trabalho realizado pela instituição. Nós vamos trazer hoje a Betânica Devec Ferraz, Defensora Pública, desde 2007. E ela é coordenadora da Unidade de Atendimento Inicial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A Cecília Nascimento Ferreira, Defensora Pública do Estado de São Paulo. E ela é coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado em Cidadania e Direitos Humanos. Bom dia, Betânia. Bom dia, Joel. Um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da história da Defensoria e de como acessá-la. Bom dia, Cecília. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Agradeço desde logo o convite e a oportunidade de falar aqui pelo Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova Iorque, com o repórter Euléutério Guevane, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Betânia. Bom dia, Cecília. Bom dia a você que está em sintonia aqui com o Perspectiva na Rádio Brasil atual. Frank, os destaques da semana ou o destaque, aquilo que você considerou de mais importante durante esta semana? Olha, Joel, o que está bombando nas redes, os trend topics dominando aí, é a fala do presidente Bolsonaro, numa live que ele fez, de que pintou um clima com as meninas venezuelanas. E aí o pessoal diz, não, pedófilo e tal. Olha, não dá para dizer que o presidente seja pedófilo, porque não tem nenhuma prova contra ele. Agora, o discurso dele, que pintou um clima quando viu meninas de 13, 14 anos, num acampamento de refugiados venezuelanos, a fala, sim, é uma fala que abre espaço para pedofilia. E isso não é inaceitável, ainda mais na voz de um presidente da República. Não dá para se acusar o presidente, que é pedófilo. Isso não é por aí, eu acho que isso é um exagero. Agora, a fala, o discurso dele, com muitos discursos que o presidente tem dito, seja na questão de gênero, seja na questão racial, são falas preconceituosas. E essa não deixa de ser. As meninas estavam lá nesse acampamento de refugiados venezuelanos, elas estavam aprendendo a maquiagem. Por isso que elas estavam todas bonitinhas, como ele diz, arrumadinhas, para usar a expressão do Bolsonaro. Elas estavam arrumadinhas, e arrumadinhas o quê? Para aprender uma profissão. Essas meninas são refugiadas, elas têm que aprender uma profissão para ajudar a família, inclusive, aqui no Brasil. Então, elas estavam aprendendo como é que era ser manicure, ser uma cabeleireira, manicure, enfim. E não para ser garota de programa. Então, quer dizer, esse tipo de discurso não contribui com nada, ao contrário, só acaba prejudicando a imagem de pessoas que já estão sofridas, que tiveram que sair do seu país, que vieram procurar um refúgio aqui no Brasil, e pintou um clima. O que é isso? Mais um absurdo. Ele é pai de família, ele é pai de família. Ele tem uma menina também que deve estar próximo a essa idade. Não tem cabimento falar um negócio desse. Então, esse tipo de discurso é inaceitável, Joel. É, faz parte da média da baixaria que está sendo feita durante essa campanha eleitoral. Frank, eu queria uma pequena opinião sua sobre o debate que aconteceu já há alguns dias. Nós temos aí, auxiliando o Bolsonaro, um juiz considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, que é o Sérgio Moro. Olha só, Joel, se tinha alguma máscara que não tinha caído com relação ao Sérgio Moro, agora acabou de cair a última. Não tem... Ou seja, o julgamento do Moro lá para trás contra o ex-presidente Lula, que foi já mais do que provado que teve uma série de vícios, digamos, na condução do processo, e que foi parcial, está aí a prova que foi parcial. Agora que ele foi eleito senador pelo Paraná, tentou fazer aqui para o São Paulo, a instituição de São Paulo não deu a permissão porque ele não tinha base de residência aqui. Aí voltou para o Paraná, lá ele conseguiu sair, foi eleito, e agora está assessorando o presidente Bolsonaro, cujo governo ele participou e saiu meio que corrido, né, Joel? Você lembra quando ele saiu? Ele saiu... Disse claramente que teve interferência do governo na Polícia Federal. Como é que fica isso agora? Então, tudo bem? São coisas que o Sérgio Moro vai ter que explicar, e muito bem explicadas, né? Eles estão contando que a população não tem memória. Não deve ter mesmo, não deve ter mesmo, né, Joel? Porque ele foi eleito senador, né? Agora, não é, recentemente. Mas, enfim... Antes de começar a falar de defensoria, pô, que me ocorreu uma outra coisa. Ele não conseguiu ser candidato para o São Paulo, mas a moderne dele foi e foi eleito. Exatamente. Como é que o Justiça Eleitoral explica isso? São coisas que, olha... Casal moderno, né? Os cientistas políticos, né? Os cientistas políticos é que vão ter que estudar essa atitude do eleitorado, né? Vota numa pessoa que não tem base eleitoral no Estado, né? E está lá, né? Agora, o casal está com a residência garantida, né? Pelo menos por oito anos, né? Porque o mandato do Moro são oito anos. Vai ter uma casa para morar lá em Brasília durante oito anos, com certeza, agora, né? Muito bem. E esperamos que a mulher dele, pelo menos, resida aqui em São Paulo, já que ela foi eleita deputada federal. Mas, como eu disse, o assunto é a Defensoria Pública. Eu tenho duas aqui, a Bethânia e a Cecília, para conversar sobre o assunto. Elas pertencem à mesma instituição. Bom, começo com você, Bethânia. A Defensoria Pública é a instituição responsável por prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial de forma gratuita às pessoas que precisam, né? A Defensoria Pública realizou mais de 16 milhões de atendimentos gratuitos em todo o país. Bom, vamos começar. Quem tem direito, Bethânia, a esse tipo de assistência gratuita? A Defensoria Pública é um órgão público estadual destinado para o acesso à justiça para as pessoas hipervulneráveis. Quais são essas pessoas, né? A lei considera que hipervulnerável é aquele que tem renda familiar de até três salários mínimos, que possui bens em valor superior a 5 mil FESPs ou que possui na sua conta ou guardado um valor superior a 12 salários mínimos. Essa renda familiar de três salários mínimos, ela pode variar até quatro em situações excepcionais, como por exemplo, quando a pessoa gasta com medicamentos, quando há alguém na família deficiente, há um idoso ou são muitas pessoas que residem na mesma residência, mais de cinco. Então, resumindo, o principal é que a renda familiar não seja superior, vá de três até quatro salários mínimos. Ou seja, a população de baixa renda. Cecília, você está na área de direitos humanos, né? A Defensoria tem várias áreas. Como é que funciona? Você atua nos direitos humanos. Quais são as principais demandas que existem na tua área? Então, Jael, a Defensoria é organizada de forma que existem os defensores que atuam nos casos individuais, nos processos vinculados a cada VAR, a cada comarca. E a Defensoria tem também os núcleos especializados. Hoje em dia, são nove núcleos especializados na Defensoria. Atualmente, o que eu integro hoje é o de cidadania e direitos humanos. Nós temos infância e juventude, defesa da mulher, discriminação racial, enfim, diversos outros núcleos temáticos. No núcleo de direitos humanos, nós temos como função propor medidas judiciais e extrajudiciais para interesses coletivos e individuais estratégicos que têm uma maior repercussão ou por conta da complexidade que ele foge daquele caso do dia a dia individual que o defensor da ponta, que a gente diz, atua. Então, no núcleo de cidadania e direitos humanos, por ser uma matéria residual, tudo que não está nos outros núcleos de infância, de mulher, vem para o núcleo de direitos humanos. Mas quais são as nossas principais áreas de atuação? Nós atuamos muito com violência institucional, vítimas de ações de polícia, pessoas em situação de rua, catadores e catadoras de materiais recicláveis. Nós temos também uma atuação forte com a Cruz Vermelha, com pessoas desaparecidas e seus familiares. Então, assim, é uma atuação bem diversa. Questão socioambiental também a gente acaba atuando. Então, é difícil dizer qual a demanda que a gente recebe com mais frequência, mas essas são as principais áreas. Posso dizer que violência institucional, vítimas de violência policial e pessoas em situação de rua talvez sejam os dois maiores caminhos do núcleo. Vamos explorar um pouco essa violência institucional. Durante a pandemia, mais de duas mil famílias foram despejadas de suas casas, embora já tinha uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que elas permanecessem durante o período de isolamento. Aqui em São Paulo, a demanda foi muito grande? Foi muito grande. Ações de reintegração, defesa de reintegração de postos, seja individual de aluguel ou até das ocupações que são uma reintegração coletiva, sempre foi uma área que a Defensoria Pública atuou muito. E durante a pandemia, nós fizemos uma ação articulada que fez, na verdade, que é o Núcleo de Habitação e Urbanismo, que a gente tem um núcleo também especializado para isso, para fazer valer a decisão do STF de que não seriam cabíveis despejos. Nós fizemos algumas reclamações constitucionais, tivemos sucesso em algumas, mas, infelizmente, talvez pela dificuldade de acesso à justiça de grande parte dessa população, alguns casos só chegaram para a gente depois que a reintegração já tinha sido feita. E aí fica mais complicado. E outra grande denúncia, Cecília, foi em relação que alguns juízes descumpriram, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Sim, exatamente. Não reconheceram esse direito durante a pandemia. Não sabemos se foi por desconhecimento mesmo, porque durante a pandemia muitas decisões estavam vindo ao mesmo tempo, ou se não, enfim, não observância dos julgados dos tribunais superiores, que é uma realidade aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas por isso que a gente fez essas reclamações constitucionais e várias delas nós tivemos sucesso e conseguimos evitar a reintegração nesse período de pandemia. Bethânia, há uma resistência em relação ao trabalho que vocês realizam? O poder público, a gente tem realizado, como nós prezamos muito pela solução extrajudicial de conflitos, a gente tem uma relação muito próxima com o poder público de forma a evitar a judicialização. E a gente tem recebido atualmente, assim, um apoio na área da assistência social. Então, muitas das nossas demandas na área da saúde, na área da educação, a gente primeiro aciona os órgãos públicos, principalmente aqui no município de São Paulo, para tentar a resolução extrajudicial do problema, da falta daquela política pública, enfim, que aquela pessoa está solicitando. E aí, se não for possível o atendimento, com o retorno, a gente ingressa com uma ação judicial. Em relação à saúde, existe muito isso. A população de baixa renda tem acesso, inclusive está na Constituição, ao direito à saúde. E muitas vezes, o governo reconhece que é necessário se entrar com uma ação para que o governo remunere essa família para que ela consiga o remédio, os remédios que são importados e custam muito caro. Exato. São medicamentos de alto custo, mas são também aqueles que qualquer tipo de medicamento, insumo, tratamento, cirurgia, internação, consulta, enfim, que exija qualquer acompanhamento pela saúde que não está sendo efetuado, nós realizamos esse trabalho. Nós temos um trabalho também, por isso que é importante a parceria com esses equipamentos públicos, porque muitas das demandas, por exemplo, que nós recebemos de internação de pessoas com drogadição, a gente evita, a gente não ingressa com esse tipo de ação, não há necessidade mais, porque a gente aciona o CAPS, aciona o serviço para que eles atuem de forma ativa e com toda a família, de forma a evitar e se vincular essa família a um tratamento, de forma a evitar a necessidade de uma judicialização, que é normalmente traumática, né? Cecília, o que você atribui à violação de direitos humanos de uma maneira geral na nossa sociedade? É o preconceito? É a nossa herança escravocrata? O que acontece com a sociedade brasileira? Pergunta muito completa, Joel, de que gera violações de direitos humanos, mas eu acho que um ponto que a gente identifica como violação de direitos humanos e que nem sempre é o primeiro que a gente percebe é o desconhecimento das pessoas de seus direitos. Acho que o primeiro passo para você promover direitos humanos é educar as pessoas, é divulgar quais são os direitos que essas pessoas têm e o instrumental para isso, como acessar esses direitos. A partir do momento que eu sou vítima de uma violação de direitos humanos, quais são os mecanismos que eu tenho à minha disposição para eu me prevenir disso, para eu reparar o dano que eu sofri. E daí que vem o papel da defensoria pública nos direitos humanos, que é tanta essa função reativa, né, de auxiliar quem procura a gente denunciando uma situação de violência, de violação de direitos, e assim também um papel proativo de promover a educação em direito e levar para as pessoas que talvez não tenham esse conhecimento, quais são os direitos que elas têm. Eu acho que esse é o primeiro diagnóstico de como começar a diminuir talvez a violação de direitos, empoderando as pessoas, os titulares desses direitos para que eles saibam exigir-los. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem que a FMI fala em severa recessão global puxada por aumento na taxa de juros. O Leutero Giovanni de Nova Iorque tem as informações. O Fundo Monetário Internacional prevê o crescimento económico global que baixa para 2,7% em 2023. O relatório Perspectivas da Economia Mundial adverte que o pior ainda está por vir e para muitas pessoas 2023 parecerá uma recessão. Para este ano, a estimativa do PIB permaneceu estável em 3,2%. Em 2021, o desempenho chegou a 6%. O alarme com a baixa da perspectiva de crescimento segue-se à severa recessão global causada pelo aumento das taxas de juros. A economia caminha em direção a águas tempestuosas em todo o mundo de acordo com a análise. O FMI realça que as autoridades a cargo de políticas públicas manejaram mal o combate à inflação. O problema pode ser contido com uma alta nos custos dos empréstimos ao baixar o investimento empresarial e os gastos do consumidor. No entanto, os desafios com taxas elevadas incluem possíveis recessões em cadeia nos países ricos e crises na dívida dos pobres. O documento foi publicado às vésperas das reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevano. Continuamos com o Perspectivo, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre defensoria pública com Betânia Devec Ferraz e Cecília Nascimento Ferreira. Agora vamos com o Frank Valverde que vai trazer os resultados da nossa entidade. Frank, o que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? É verdade, hoje nós estamos falando sobre defensoria pública e a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil atual, nós fazemos uma enquete. Como o nome já diz, enquete não tem uma base científica, mas serve para a gente ter uma noção de como é que está as discussões ou o entendimento das pessoas que nos seguem em nossas redes sociais a respeito do tema que nós vamos tratar nos nossos programas. E para o programa de hoje, a gente fez a seguinte questão. Você sabia que tem direito a assistência jurídica gratuita? E o resultado foi que 75% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, que elas têm consciência que eles têm direito a essa assistência jurídica, claro, de acordo com as limitações, ou, digamos, os qualificativos necessários para ter essa assistência jurídica como foi apresentado pelas nossas entrevistadas aqui. E 25% disse que não, que não sabia que tinha esse direito de assistência à defensoria pública. E, Joel, eu gostaria de fazer uma, colocar uma questão aqui para Cecília e para Betânia. Nós vivemos nesses últimos dois anos e meio, praticamente já caminhando para três anos, a pandemia marcou tremendamente a nossa sociedade, não só no Brasil, como no mundo todo, e a questão econômica que o país está meio à deriva desde, de, digamos, de 18, acho que de 17, 18, a área econômica do Brasil está realmente bastante combalida e não foi feito nada para que se tivesse uma retomada efetiva do crescimento. Isso, claro, afeta diretamente a vida de todos e todas. Eu queria colocar para Betânia e para Cecília a seguinte questão, com essa situação de pandemia e de crise econômica, quais foram as questões que mais chamaram a atenção? Seriam, por exemplo, os planos de saúde ou a questão da assistência médica que as pessoas recorreram ou teve alguma outra questão mais importante nesse tempo de pandemia? Vamos começar pela Cecília. O que a gente percebeu muito foi o empobrecimento da população e isso refletindo na alimentação, que talvez seja uma das questões mais básicas de sobrevivência humana, tirando a questão de habitação que o Joel já mencionou antes, das reintegrações, a crise econômica do Covid fez com que as pessoas não conseguissem mais buscar trazer para casa alimentos. E até por conta disso, durante a pandemia, a defensoria entrou com uma ação civil pública para garantir que os restaurantes populares, o Bom Prato, continuassem funcionando na capital de São Paulo e que ele fosse gratuito para pessoas de situação de rua. Porque as pessoas de situação de rua, que dependiam de doações e tudo, durante a pandemia, com poucas pessoas indo para a rua, elas tiveram também o pouco recurso que elas tinham afetados. E mesmo as pessoas de situação de rua, elas deveriam pagar para uma alimentação. E a gente conseguiu com essa ação que fosse disponibilizado para as pessoas de situação de rua alimentação gratuita. Também entramos com uma ação para que fosse a entrega de quentinhas pela prefeitura, ela continuasse, não diminuísse, mesmo agora com essa retomada, desse final arrefecimento da pandemia. Então, acho que o que chegou para a gente foi muito a questão de alimentação, questões assistenciais do Auxílio Brasil, a Bolsa do Povo, também uma coisa que estamos articulando com o poder público para que a gente não precise judicializar, mas que a gente consiga garantir que todos que têm direito a esses benefícios de fato acessem. A questão da saúde, também durante a pandemia, reserva de leito em vaga, porque as úteis estavam mais cheias, a Defensoria acompanhou de perto todo esse desenrolar e agora, até por conta das pessoas que ficaram sem procurar ajuda médica durante a pandemia, tem vindo bastante demanda de medicamento, tratamento de saúde, até pelo SUS ou até planos de saúde que vêm negando por algum motivo, a Defensoria atua bastante nesses casos. Betânia. Franklin, nós temos, houve um aumento na procura das pessoas pela Defensoria Pública, então hoje chegam até mil pessoas por dia nos nossos agendamentos, no nosso atendimento, agendando atendimento para tanto presencial como virtual na Defensoria, então teve um aumento grande na procura pelo Serviço da Defensoria, eu acredito justamente em razão do empobrecimento da população. E nós tivemos também um trabalho muito específico em relação à população em situação de rua que aumentou de forma significativa, então além dos canais de, além da ampliação dos canais de acesso a essas pessoas, nós realizamos inúmeros mutirões, todos os meses, enfim, temos uma parceria grande com os equipamentos de forma a facilitar o acesso das pessoas à Defensoria, porque as principais demandas, como você perguntou, a população em situação de rua, para poder ter acesso aos benefícios, precisava regularizar a sua situação cadastral, enfim, nós contribuímos muito, a Defensoria contribuiu muito nesse período na obtenção de certidões de nascimento, considerando que os catórios estavam fechados num primeiro momento, então a Defensoria trabalhou de forma bem parceira com esses equipamentos para fornecimento desses documentos, para que as pessoas conseguissem tirar o seu RG e assim conseguissem o benefício, os seus benefícios assistenciais, né, o que a gente nota é que além das questões de moradia, que muito bem a Cecília mostrou, apontou já, tem também os pedidos na questão de moradia de auxílio aluguel, então muitas pessoas, há uma falta de política pública com relação à moradia, e muitas pessoas nos procuraram para serem inseridas em algum serviço, em algum auxílio, como por exemplo, hoje nós só temos auxílio aluguel e nem é para a questão da vulnerabilidade, nem abrange esse tipo de população, então a gente notou um aumento nessa demanda, outra demanda que começou a ser recorrente foi a de empréstimos, então a gente percebe que a população adquiriu inúmeros empréstimos e se endividou, então a gente tem um tratamento aqui todo diferenciado para o superendividado, para análise... Os famosos consignados também, os consignados devem ter dado bastante margem para esse endividamento também, não é? Sim, então agora nós tivemos nessa lei que criou o consignado nos próprios benefícios assistenciais, o que gerou uma outra, uma nova onda de demandas com relação a isso, então acho que as principais questões na saúde nós não precisamos, nós atuamos, nós conseguimos atuar nem praticamente aqui em São Paulo não tivemos de judicializar a leito de UTI, porque essa parceria que nós atuamos preventivamente, justamente para tentar encaminhar antes da judicialização, então funcionou bem. Bethânia, você está falando de mutirões, é muito importante essa informação, porque onde eles são realizados, qual é o critério que você estabelece para dizer, olha, nós vamos fazer um mutirão na zona leste, na zona oeste, enfim, qual é o critério e de quando em quando vocês fazem esse tipo de trabalho? Os trabalhos em formato de mutirão são muito frequentes, por exemplo, esse sábado nós tivemos um mutirão na Alesp, na Assembleia Legislativa de Investigação de Paternidade, em que a Defensoria, juntamente com seu parceiro e mestre, realizou vários exames de DNA de forma gratuita. No próximo final de semana a gente vai ter um outro mutirão numa escola na região de Itaquera, que é um mutirão organizado com a Prefeitura para realizar justamente exames de DNA também agora com a nossa parceira Unesp. O nosso próximo atendimento itinerante será a população em situação de rua, será na Praça da Sé, no dia 21, 22 e 23 de novembro. A gente vai estar atendendo essa população em situação de rua com muitas pessoas. Então, e nós, na sexta passada, fomos no centro de acolhida atender as mulheres com criança que residem nesse local. Então, são inúmeros, são recorrentes as parcerias para a realização desses mutirões e eles acontecem regularmente, não tem uma periodicidade. É a depender da demanda, da capacidade que a gente tem para atender e dos pedidos que a gente recebe, mas elas são recorrentes. Você falou, usando o seu termo recorrente, em relação à população em situação de rua, eu tomei conhecimento de várias denúncias, por exemplo, da Guarda Municipal que vai e recorre todos os pertences desta população como eles não tivessem direito a ter alguma coisa. de que maneira a Defensoria pode coibir essa ação da Guarda Municipal de São Paulo para que ela não viore os direitos humanos desta população? Cecília, você quer responder? Porque o Núcleo de Direitos tem uma ação justamente para isso. Acho que é bem oportuno. Sim, em São Paulo já existe um decreto que fala um pouco do óbvio, mas que impede que sejam recolhidos documentos pessoais e itens pessoais para essa situação de rua, como RG, medicamento, cobertores. Já existe uma norma prevendo isso, o que já é claro, porque não temos pena de confisco, a propriedade da pessoa não poderia ser retirada. Mas, infelizmente, é muito comum que isso aconteça, principalmente nas chamadas ações de isoladoria urbana, que é quando eles justificam que estão limpando a rua, tirando aquele lixo e acabam considerando como lixo os pertences dessas pessoas. A defensoria, nós atuamos próximo da GCM, da prefeitura, sempre provocando quando percebemos que uma ação dessa é muito recorrente. A prefeitura, por conta disso, já colocou essas balizas, já existe todo um protocolo de como fazer a isoladoria urbana, que tem que avisar com antecedência, que tem que dar um tempo para as pessoas poderem retirar. E, infelizmente, quando isso acontece, quando não pode ser evitado, a defensoria entra com ações indenizatórias para que essas pessoas sejam indenizadas pelos pertences que perderam. Fora isso, quando o pertence é apreendido, em tese, se a pessoa deixou lá e não conseguiu tirar, a prefeitura deveria apreender e dispor de um contralacre para a pessoa. Deveria botar um depósito público e a pessoa poderia retirar em seguida. E, quando a pessoa tem um contralacre, que a gente faz essa intermediação para ver como pode buscar, onde está. Então, é um caso que a gente recebe muitas denúncias e acompanha de perto. Nesse caso das denúncias, há um tratamento diferenciado em relação à população de rua e ao cidadão comum. A defensoria já pensou de sensibilizar de sensibilizar integrantes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana a respeito dos direitos. No bloco anterior, você falou, a maioria da população não conhece os seus direitos. Essas instituições precisam saber os direitos da população. E o cliente delas é a população. E é a primeira a violar os direitos, sobretudo da população de rua de São Paulo. Sim, a educação em direitos funciona não só para os titulares do direito, mas como outros agentes do poder público. A defensoria já fez cursos de educação em direitos para as guardas. Recentemente, em Osasco, fizemos um curso de justiça restaurativa, de comunicação não violenta para os guardas. Durante a pandemia, para a GCM que ficava na região da Cracolândia, que é uma situação muito tensa, que eles também ficam fragilizados, eles também estavam com medo de se contaminar e de acabar tendo que submeter a alguma internação médica. Naquele período, nós conseguimos com a parceria dispor de tratamento psicológico, acompanhamento psicológico para esses guardas, porque a gente identifica que muitas vezes essa atitude mais violenta, ela decorre de uma violência estrutural. Eles também estão na rua, eles também estão sendo submetidos à violência o tempo inteiro. Então, nós atuamos, tentamos atuar pelas duas frentes, pelas pessoas que sofrem, que são vítimas dessas violações, como os agentes violadores, para que isso não se repita mais. Blanc, há um desafio na comunicação do trabalho realizado pela Defensoria. da defensoria, apesar da nossa estatística do que nós perguntamos aos nossos seguidores, 75% já conhece o trabalho da Defensoria Pública, mas a maioria da população desconhece e que inclusive podia, através do terceiro setor, agregar algum valor ao trabalho que ela é realizada. Como vencer esse desafio da comunicação? Olha, realmente é verdade, acho que a mídia de maneira geral, ela noticia algumas coisas da Defensoria Pública, mas eu acho que teria que ter um trabalho mais aprofundado em termos de utilidade pública e divulgar o papel e o trabalho que é realizado pela Defensoria Pública. Você, da sua pergunta, já deu a solução, João, acho que o terceiro setor é que poderia trabalhar na forma de conscientizar e não só conscientizar, mais do que isso, simplesmente informar, que acho que o que está faltando é isso, não é nem a questão da conscientização, é da informação desse público mais carente e do que ele tem quem possa defendê-lo, porque ele, na verdade, acho que se a gente conversa com as pessoas de poucas posses, ou a população de rua, quando a gente encontra um ponto de ônibus, enfim, andando pelas ruas, quando te pede algum trocado, a pessoa não tem a mínima noção dos direitos e do que o Estado minimamente poderia oferecer e oferece essas pessoas. Então, eu acho que informar essas pessoas desse instrumental que está aí do Estado brasileiro seria fundamental e acho que o terceiro setor tem um papel fundamental na divulgação da existência e do papel da defensoria pública. Estamos na metade do nosso programa, continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre defensoria pública com a Betânia Devec Ferraz e a Cecília Nascimento Ferreira. Olhem só esses dados, apenas no primeiro semestre desse ano, o Disque Direitos Humanos, Serviço de Informação sobre Direitos de Grupos Vulneráveis e Denúncias de Violação de Direitos Humanos registrou mais de 870 mil violações no país. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É um número muito significativo, Cecília. O que é com a sociedade brasileira que não respeita os direitos do próximo? É um número muito significativo, principalmente quando a gente pensa que nem todas as pessoas que tiveram direitos violados fizeram e formalizaram essa denúncia, muitas vezes por não saber o canal adequado. Talvez a desigualdade da sociedade faz com que essa relação seja mais tensa e que as violações sejam frequentes. Mas, por outro lado, saber que essas pessoas estão indo atrás dos seus direitos, estão reconhecendo essa violação, eu acho que já é um primeiro caminho, um primeiro passo para pensarmos em formas de reparação e de prevenção, porque também faz parte dessas denúncias e o Ministério encaminha para a gente várias dessas denúncias do Disque 100 e a gente vai atrás da pessoa que fez para entender, mas é entender quais são essas violações, aonde elas acontecem, quem são os perpetradores e a partir desse diagnóstico conseguimos pensar em soluções mais estratégicas de como evitar isso. E por que isso acontece? Bethânia, o que causou o aumento dessas violações, segundo a tua visão? Elas decorrem, eu acho, da desigualdade e da perpetuação dessa desigualdade e é da falta de políticas públicas. Eu acho que a questão é quando ampliamos as políticas públicas e damos acesso a elas e a pessoa passa a ter condições de moradia. condições de saúde, condições de educação, com certeza esses direitos humanos não serão violados. Então, acho que a desigualdade principalmente e a falta de políticas públicas para esse tipo de população, para a população mais carente. Franklin, você vai informar agora os nossos ouvintes que querem ficar informados sobre projetos, causas sociais e direitos humanos. Qual é a sua dica? A dica é que as pessoas sigam o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais. No Instagram, arroba observatório três setor e no Facebook, facebook.com barra observatório três setor. Nos dois casos, o três é em numeral. E também quero informar, Joel, que os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo agora, estão disponíveis no nosso canal do Observatório no YouTube. Lá também é possível encontrar entrevistas e quadros como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório três em numeral setor, Joel. Muito bem. A Pesquisa Nacional da Defensoria Pública de 2022 aponta que dos 27 estados brasileiros, apenas 11 o atendimento da Defensoria Pública cobre todas as regiões. Além disso, há um defensor público para cada 33.796 habitantes em âmbito estadual. É um trabalho muito difícil, não é, Bethany? Sim, acho que justamente isso reflete a desigualdade, né? É a população mais carente que sofre e acho que na justiça simples o sistema de justiça, ele reflete o que já acontece na sociedade, né? E nós não temos, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi criada em 2006, né? Então, há pouquíssimo tempo e no Paraná, em Santa Catarina, em Goiás, foi criada recentemente, não tinha defensoria. Então, à medida que a sociedade vai se organizando e a Defensoria Pública de São Paulo, a criação da Defensoria Pública de São Paulo decorreu muito da organização da sociedade civil, foi possível a implantação e a exigência desse que também é um direito das pessoas, né? De terem acesso à justiça e isso deveria ter em todo o país. No Estado de São Paulo, a gente consegue garantir esse acesso à justiça porque onde não há unidade da Defensoria Pública, nós temos um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil e com outras instituições que permitem que todo cidadão do Estado de São Paulo tenha acesso à justiça. Apenas 16 anos de existência da Defensoria Pública do Estado? Exato. Quanto tempo uma pessoa leva para ser atendida na Defensoria Pública? Eu acho que isso depende muito da demanda, né, que ela nos apresenta, se é uma demanda cível, se é uma demanda criminal, né? Numa demanda cível, ela demora uns dois meses e também se é urgente ou não, né? Nós temos uma preocupação com isso, então os atendimentos de urgência relacionados à saúde tem um trato com outro fluxo, né? Então nós temos um fluxo de urgência e temos um fluxo regular. Aqui o primeiro atendimento na capital funciona mais ou menos dois meses, a pessoa já é atendida para trazer já alguns documentos e se a pessoa colabora conosco, né, consegue colaborar conosco, esse atendimento ele é mais rápido porque depende muito do envio de documentos da pessoa e aí a pessoa segue para uma análise jurídica e para a coleta de documentos para ingressar com a ação, então é feita uma análise financeira, uma análise da viabilidade jurídica e aí o defensor ingressa com esse tipo de ação e acompanha o processo até o final. Dois meses. Dois meses. No primeiro atendimento dois meses. O que é necessário para mim ser atendido? Eu estou dentro daquela faixa de um a três salários mínimos, eu levo um documento e apresento a minha demanda, é isso? Sim, é assim, o documento pessoal, um comprovante de endereço, todos os comprovantes de renda, para aqueles que trabalham registrado, a carteira de trabalho, o lerite. Para aqueles que não trabalham registrado, os três últimos extratos bancários, que são autônomos. Aqueles que recebem benefício assistencial, um comprovante de recebimento desse benefício assistencial, e aqueles que recebem a mesma coisa dos aposentados. a gente chama isso de comprovante de renda. Então, é o documento pessoal comprovante de endereço e um desses comprovantes de renda. Se declarar um imposto de renda, é importante que nos traga a declaração. E quem não tem nenhum comprovante, tem como acessar também a defessoria? Como no caso da população de rua, né? Exatamente. A população em situação de rua não é feita a análise financeira, assim como as vítimas de violência doméstica. Então, nesses dois casos e nesses dois casos ou em casos em que a vulnerabilidade é evidente, há dispensa de uma análise financeira superficial com base na declaração da própria pessoa, porque ela declara sobre pena de responder até civil e criminalmente pela falsidade da informação, né? E aí, a gente dá continuidade ao atendimento jurídico e aí vai depender da demanda dela quais documentos ela terá de levar. Eu vejo que com 16 anos de existência você já teve um número significativo de pessoas, mas boa parte da população não tem acesso à internet ainda. O atendimento presencial é realizado aonde, Betânia? Na rua Boa Vista 150, aqui na capital. Vamos dar, repete, rua? Boa Vista 150. Rua Boa Vista. Boa Vista 150, no centro velho de São Paulo. Isso. E o horário de funcionamento de vocês? Então, começa às 7 da manhã, o nosso atendimento é via agendamento e nós temos duas formas de agendamento. Uma é via telefone, uma ligação gratuita, 0800-773-4340, ou, para aqueles que têm acesso à internet, no nosso site, é possível acessar um assistente virtual que faz o agendamento para a pessoa segundo as declarações da pessoa. Nosso site é www.defensoria.sp.gov.br. Cecília, quantos profissionais a população de São Paulo dispõe no atendimento da Defensoria Pública? Desculpa, não entendi. Quanto profissionais atuam na Defensoria Pública aqui de São Paulo? Nós temos cerca de 700 defensores públicos e oficiais e estagiários, mas para todo o Estado. Parece ser um número grande, mas é um número muito insuficiente considerado o nosso público-alvo, pessoas que podem ter acesso à Defensoria Pública. E aí, como a Bethânia explicou, nas cidades em que não tem unidade de defensoria instalada, a gente tem esse convênio com a OAB, que é nomeado em advogados gratuitamente para essas pessoas serem atendidas. que ela está falando também sobre a desigualdade, quando a gente pensa no Judiciário, no Ministério Público, que são instituições mais antigas, o número de juízes e promotores é muito superior ao número de defensores, sendo que a Defensoria Pública é a porta de entrada, é ela que ingressa com demandas no Judiciário. Então, me parece que o número de defensores, por exemplo, deveria ser maior do que o número de juízes, porque o juíze só vai ter causas para julgar se a Defensoria ingressar com esses pedidos. Da mesma forma, o Ministério Público que, para cada ação, principalmente na parte criminal, para cada ação que o Ministério Público promove, para cada denúncia, precisa de, pelo menos, um defensor, caso a pessoa não tenha condições de pagar advogado, que é a grande maioria dos casos no criminal. E por que, se você acha que isso acontece no nosso país, ter menos defensores públicos de juízes e promotores? Tem a questão histórica da magistratura e do Ministério Público serem instituições mais antigas e, por isso, tiveram mais tempos para serem estruturadas, mas tem também uma questão de interesse político. A defensoria está prevista na Constituição desde 89, 88, mas só foi implementada num Estado como São Paulo, por exemplo, em 2006. Então, nesse período, por mais que houvesse a prestação da assistência jurídica de outras formas, não era por meio da defensoria pública. Mas o que a gente vai vendo é que com o tempo, a defensoria mostrando o papel que faz, a importância, e principalmente a sociedade civil organizada exigindo do poder público a estruturação da defensoria, a gente vai conseguir fazer esse crescimento e adequando, aos poucos, mas a gente vai crescendo a instituição. Nossa, demorou muito para se cumprir a Constituição brasileira de 1988, Franck e Valverde. E agora você vai trazer as notícias destaques do site do Observatório. Verdade. O que mais importante aconteceu lá no nosso portal? Antes de mais nada, eu quero convidar a todos e a todas para visitar o nosso portal, observatório3setor.org.br ou 3, sempre bom lembrar, em numeral. E lá nós vamos encontrar uma série de matérias que vão tratar sobre cidadania, sobre direitos humanos, e algumas têm um grande destaque, uma grande leitura, como por exemplo, uma matéria que diz que o Brasil tem 1 milhão e 800 mil crianças em situação de trabalho infantil. Olha só, às vezes a população de muitas cidades do Brasil inteiro consegue ter esse número absurdo de pessoas, de crianças, exercendo o trabalho infantil. E também tem uma outra matéria importante, de que as pessoas que passam fome no Brasil superam a população inteira da Venezuela. Olha só a situação do Brasil. A gente fica falando muito da Venezuela e outros países, mas a gente esquece de se olhar aqui para dentro e ver que a situação do Brasil está também bastante complicada. E a matéria que ela dá um destaque especial, que realmente está diretamente ligada com o tema do programa de hoje, é a matéria que foi escrita pela Iara de Andrade com o título Violência contra a Mulher aumentou durante a pandemia. No dia 10 de outubro, dia 10 desse mês aqui, foi celebrado o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher, data que inspirou a criação de uma rede de atendimento voltada para esses casos, como a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que oferece serviço especializado em violência doméstica e familiar. Mais informações a respeito desse trabalho da Defensoria Pública, convido a visitarem o nosso site e lerem essa matéria da Iara de Andrade. E alertando que essa matéria, como as outras que eu falei e também as demais que estão no nosso site, constam, elas têm a ferramenta de áudio de descrição, que é uma ferramenta que auxilia as pessoas com deficiência visual a terem a informação e o conteúdo das nossas matérias. visual. Betânia, esse dado que o Flávio trouxe a respeito da violência contra a mulher na pandemia, as demandas que vocês receberam na Defensoria Pública refletem esses dados? Aumentou o número de violência contra a mulher no nosso Estado? Muito. Acho que é evidente esse aumento da violência e também da conscientização, porque a violência é um ciclo. Muitas vezes a mulher não tem ou coragem ou conhecimento ou meios adequados para conseguir romper esse ciclo. Então, hoje em dia, a Defensoria Pública, assim como outros órgãos, disponibiliza os mecanismos para que ela consiga, por exemplo, um trabalho, a gente encaminha para o trabalho, para que ela consiga um auxílio aluguel, um local para morar, porque muitas acabam ficando nessa situação de violência porque não tem para onde ir. Então, nós temos defensores especializados em todo o Estado, e estamos ampliando a nossa atuação também nas delegacias digitais que estão sendo criadas para isso, então, para justamente atender esse público, sendo que não importa a renda dessa mulher, as medidas protetivas, elas são solicitadas com a mera declaração da usuária. Cecília, você no bloco anterior falou da subnotificação de alguns casos que existem nas denúncias que vocês recebem aí na Defensoria Pública. Eu queria que você fizesse um chamamento às pessoas vulneráveis, às populações vulneráveis, sobretudo as mulheres, que têm medo, que não se sentem inseguras para fazer a denúncia. A gente percebe muito essa subnotificação na questão de violência contra a mulher, muitas vezes até atendendo para outras demandas, por uma questão de guarda, de alimentos, e aí quando a mulher começa a narrar a sua história, a gente percebe que tem uma situação de violência que às vezes perdurou durante muitos anos. E violência numa relação não é normal. Não é normal você viver com medo, não é normal você ser xingada, violência não é só violência física, aquela que deixa a marca. Violência pode ser agressão, pode ser psicológica, pode ser patrimonial, um homem que não deixa você usar o seu dinheiro, que não dá acesso, isso tudo não é normal e existem meios de combater isso. E a justiça nesse ponto ela é muito efetiva com as medidas de proteção e até assistenciais para garantir que as mulheres que não tenham condições, muitas vezes elas não denunciam porque não teriam como sustentar sozinha ou para onde morar. Existem medidas para evitar isso, para que a mulher seja empoderada para que consiga sair dessa relação abusiva e da continuidade da sua vida e da sua família, principalmente quando tem filhos menores que acabam sofrendo também com isso. Você falou dos cinco tipos de violência que envolvem a mulher, a psicológica, a patrimonial, a financeira. Tendo o trabalho que você realiza na defensoria, você já foi vítima de violência? A defensoria é composta da de São Paulo majoritariamente por mulheres, nós somos a maioria, mas ainda assim a posição da mulher no sistema de justiça eu não vejo como de forma igualitária, principalmente quando estamos com outros atores em audiências, eu acho que a voz da mulher infelizmente ainda não é vista da mesma forma que a do homem, mas é também algo que a gente tem evoluído bastante, principalmente dentro da defensoria, nós temos várias políticas de equidade de gênero, nos eventos que nós organizamos existe uma preocupação para que as pessoas que vão falar o gênero seja equilibrado, nós vamos ter um concurso para o defensor recentemente, houve uma preocupação que a banca desse concurso fosse composta por mulheres também, se eu não me engano acho que a maioria da banca hoje é composta por mulheres então dentro da instituição nós temos existe um comitê de assédio para tratar dessas questões então temos essa preocupação mas infelizmente eu acho que ainda temos um caminho longo para percorrer. Bom, Frank, você tem algumas informações a respeito do nosso projeto Observatório em Movimento? Perfeitamente, Joel, nós temos um projeto muito importante que chama-se Observatório em Movimento, esse foi um projeto que foi iniciado ainda na época da pandemia quando nós estávamos em plena pandemia que nós ouvimos especialistas das mais variadas áreas do conhecimento dando dicas de como viver o tempo de pandemia e agora a gente entra em como viver o pós-pandemia porque é inegável que o mundo depois da pandemia é outro não dá para dizer que é o mesmo mundo então esses especialistas acabam apontando conselhos, informações, dicas de como melhor viver esse novo mundo que está se iniciando depois da pandemia e para ter acesso a esses conteúdos convido a todos e a todas que entrem no nosso site www.observatório3setor.org.br ou 3 sempre reforçando que é em numeral Muito bem Betânia, você já foi discriminada pelo trabalho que se realiza na defensoria? A Cecília falou do modo geral mas eu estou falando eu fiz a pergunta no pessoal mas tudo bem eu queria ouvir você agora Não, nós tivemos no atendimento diretamente no atendimento a gente pode perceber porque a discriminação ela é repressiva a gente atende a sociedade em geral e se existe a discriminação na sociedade nós seremos com certeza vítimas dessa sociedade no nosso atendimento e é interessante que nós temos um atendimento multidisciplinar na defensoria não são só defensores públicos mas são também psicólogos e assistentes sociais então nós temos essa preocupação de na verdade conseguir estabelecer fluxos especializados fluxos específicos de atendimentos complexos justamente quando a gente percebe que há uma questão de gênero como interromper um atendimento já foram inúmeras as vezes que isso aconteceu e hoje nós depois de tantos anos a gente já sabe lidar melhor com esse tipo de discriminação mas ela é sim recorrente e a gente tem hoje mais mecanismos para lidar com ela ou seja a questão de gênero também é um problema dentro da defensoria pública pelo trabalho que ela realiza sobretudo porque há mais mulheres nesse trabalho que está sendo realizado lá eu tenho cinco minutos do programa para fechar e eu quero saber de você o seu destaque final a respeito do nosso programa perfeito eu vou fazer uma síntese do programa acho que uma defensoria atuante defensoria pública atuante é garantia da democracia então ela é fundamental para a saúde da nossa democracia e também para complementar Joel o endereço da defensoria vamos repetir aqui rua boa vista 150 e para se você quiser pelo telefone 0800 0800 773 4340 muito bem um trabalho com serviço a respeito daquilo que a defensoria pública vem realizando no nosso estado e no nosso município Cecília eu quero o seu destaque final e dentro da pergunta que eu vou fazer qual é o seu maior medo do trabalho que se realiza na defensoria pública bom eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui de explicar um pouco o que é defensoria o que a gente faz como o Franklin disse a defensoria ela é um instrumento da democracia ela é fundamental para o estado democrático de direito para a promoção de direitos humanos e talvez o meu maior medo no trabalho que eu faço é eu não conseguir mais fazer esse trabalho ou não ter os meios adequados para continuar fazendo a gente sabe que os interesses públicos políticos eles variam muito e a defensoria como uma instituição pública ela depende de orçamento e outras questões e o medo talvez seja do sucateamento que infelizmente ainda não estamos a defensoria está em fase de crescimento no estado de São Paulo mas tem muitas coisas que podem melhorar para que a gente consiga entregar um serviço de qualidade para o público que nos procura e que precisa da gente bom o seu destaque final Bethânia respondendo a pergunta e o seu maior sonho meu maior sonho com certeza é que possa ser ampliado esse nosso trabalho de forma que a gente consiga de forma efetiva e com qualidade com maior qualidade ainda prestar esse serviço para o maior número de pessoas do nosso do nosso estado né então que realmente seja reconhecido e que sejam criadas políticas públicas que beneficiem essa população que acho que já é tão sofrida né que enxerguem que os invisíveis passem a existir né de toda inclusive no acesso à justiça e também a gente tem muito a gente prima muito pela composição dos conflitos pensar que a justiça não é o final né não é uma saída final existem outras saídas que são mais efetivas né que é a melhoria no diálogo enfim que tem mais efetividade na solução dos conflitos então são esses meus sonhos obrigada Joel e obrigada Franco pela oportunidade de divulgação da Defensoria Pública o Perspectiva está terminando agradeço a presença de Betânia Devec Ferraz Defensora Pública desde 2007 e Coordenadora da Unidade de Atendimento Inicial da Defensoria Pública de São Paulo Cecília Nascimento Ferreira Defensora Pública do Estado de São Paulo e Coordenadora Auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor na próxima quinta-feira às nove horas acompanhe nosso programa Brasil ODS na pauta do programa Segurança Alimentar não perca e ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável tolerante e tolerante até o próximo programa você acabou de ouvir Perspectiva um programa do Observatório do Terceiro Setor do Terceiro Setor